O vídeo de hoje é muito legal. A gente vai falar um pouquinho sobre o sistema imune nas plantas. A gente viu lá no nosso último vídeo que as plantas estão num entrave biológico conhecido como o dilema das plantas. Esse entrave diz para a gente que elas têm um pool de recursos, uma quantidade de recursos finito para gastar em processos de crescimento ou defesa. Então quanto mais elas investirem em um desses processos, menos elas vão ter recursos para investir no outro. Então geralmente uma planta que cresce muito rápido tende a se defender muito pouco, ela se torna mais suscetível ao ataque por pestes e patógenos. E uma planta que se defende muito, ela tende a ser uma planta que cresce de maneira mais reduzida, de maneira mais desacelerada. E a gente conversou lá no nosso último vídeo que o modulador desse dilema das plantas, o hormônio que faz a planta decidir quanto ela vai investir em crescimento e quanto ela vai investir em defesa, é o ácido jasmônico. E a gente vai conversar sobre esse hormônio aqui no vídeo de hoje. O nome do ácido jasmônico dá um indicativo para a gente de onde ele foi inicialmente isolado. O ácido jasmônico foi encontrado pela primeira vez como metiljasmonato, então numa forma metilada, sendo constituinte do odor da flor de jasmim. Então se você já sentiu o cheiro, aquele cheiro adocicado da flor de jasmim, ou o cheiro adocicado do chá de jasmim, o cheiro do perfume de jasmim, você está basicamente sentindo o cheiro do ácido jasmônico. Ele foi isolado então lá na década de 60, como sendo esse constituinte do odor da flor de jasmim, e não se encontrou muita função para ele além disso não. Só lá em 1981 que a gente vai isolar o ácido jasmônico agora como um inibidor de crescimento. Um grupo americano vai isolar esse composto de dentro de feijão fava, que é essa planta que a gente está vendo aqui. Agora a gente já está vendo ele na forma de ácido jasmônico, não é mais uma forma metilada, não é mais uma forma volátil, como a gente viu no slide anterior. E esse composto, o ácido jasmônico, quando a gente aplicar ele em plantas, a gente vai ver que ele é um potente inibidor de crescimento. Então a gente está vendo, por exemplo, aqui uma plantinha de tomate crescendo sem o ácido jasmônico no meio, então ela cresce normalmente. E aqui uma planta de tomate onde a gente colocou o ácido jasmônico no meio onde ela está crescendo. A gente vê nessa planta aqui, crescendo no meio com o ácido jasmônico, um arrocheamento também do hipocótilo. Fiquem com essa imagem na cabeça de vocês, que a gente já já vai conversar um pouquinho sobre por que isso aqui está acontecendo. Por que a presença do ácido jasmônico no meio está levando essa planta a ficar pequenininha e levando ela a acumular antocianinas no seu hipocótilo. Por isso que ela está ficando roxinha. Interessantemente, mesmo depois dessa descrição do ácido jasmônico como inibidor de crescimento, a gente não deu muita atenção para essa molécula. A história do ácido jasmônico vai realmente mudar no começo da década de 90, quando um grupo lá na Universidade de Washington, o grupo do professor Clarence Ryan, que é esse que vocês estão vendo aqui, vai identificar o ácido jasmônico como sendo um potente regulador de respostas imunes dentro da planta, de respostas de defesa dentro de uma planta. Então vamos tentar repetir aqui no slide o experimento que o grupo do Clarence Ryan fez. O Clarence Ryan estava trabalhando então com defesa contra insetos, ele tinha plantas de tomate crescendo no laboratório dele, ele colocava insetos para se alimentar dessas plantas de tomate, e ele queria ver como é que as plantas estavam se comportando na presença daqueles insetos. O Clarence Ryan viu uma coisa muito interessante. Ele percebeu que as plantas de tomate, quando elas estavam sendo atacadas pelo inseto, elas começavam a produzir nas folhas que estavam sendo abivoradas, uma enzima chamada de inibidora de proteinase. Qual é a função dessa enzima? Uma vez que o inseto lesiona essa folha, que ele começa a mastigar aquela folha, esses inibidores de proteinase que foram produzidos pelo tomate na presença daquela lesão, eles vão entrar dentro do trato digestivo do inseto, porque aquilo está sendo produzido pela folha e o inseto está se alimentando da folha. Esses inibidores de proteinase então entram dentro do trato digestivo e impedem com que proteínas digestivas do trato digestivo do inseto atuem por degradar a folha do tomate. Então, quando o inseto se alimenta de tecidos vegetais contendo esses inibidores de proteinase, ele não consegue digerir aquele tecido. E o inseto percebe que não tem ganho energético naquela folha. E aí, qual é a estratégia do inseto? Esse inseto pode fazer o quê? Ele pode vir e andar para uma outra folha de tomate, ou ele pode ir para um tomate que está aqui do lado, ou ir para uma outra planta. Mas ele vai tentar fugir desse inibidor de proteinase, dessas folhas que estão produzindo esse inibidor de proteinase. Então, isso aqui é uma estratégia de defesa do tomate. Então, ele percebe que ele está sendo atacado, o tomateiro percebe que está sendo atacado, produz esse inibidor de proteinase como forma de afugentar aquele inseto. O Clarence Ryan percebeu uma coisa muito legal. Ele viu que não era só a folha que estava sendo herbivorada que produz inibidor de proteinase. A planta inteira começa a produzir essa estratégia de defesa. E aí você pode se perguntar, poxa, mas será que isso é legal para a planta? Será que é interessante ela gastar recursos produzindo inibidor de proteinase na planta inteira, sendo que só essa folha aqui está sendo atacada? E eu posso dizer para você que sim. Por quê? A primeira coisa que esse inseto vai fazer quando ele percebe que ele está comendo uma folha que não está sendo muito nutritiva para ele, é se movimentar. E o mais fácil que ele tem a fazer aqui é se movimentar para a folha que está do lado. Se essa folha que está do lado já estiver sendo protegida também, o inseto vai preferir trocar de planta. Então é uma estratégia bem legal para a planta ter essa resposta que a gente chama de resposta sistêmica. Que o sistema todo responda, não só o local que está sendo atacado. Porque aí a planta consegue se defender em sua totalidade e o inseto não vai poder só andar para a folha do lado e herbivorar aquela folha, porque ela também já está sendo defendida. Então esse tipo de resposta que a gente está vendo aqui é o que a gente chama de resposta sistêmica, quando a planta inteira responde a uma lesão local. O Clarence Ryan queria entender qual é o sinal que indica essa resposta sistêmica. Então olha só, aquela folha que está sendo herbivorada, ela tem que emitir um sinal para a planta inteira para indicar à planta inteira que ela tem que se defender. Ele queria identificar que sinal é esse. Aí olha que interessante o que ele observou. Vamos imaginar que a gente tem um monte de tomateiros crescendo no nosso laboratório e somente nesse tomateiro central a gente colocou insetos para herbivorar aquela planta. Aí a gente sabe que aquele tomateiro vai produzir inibidores de proteinase. O Clarence Ryan viu uma coisa espetacular. Ele observou que não era só aquela planta que estava sendo herbivorada que estava produzindo defesa, que estava produzindo inibidores de proteinase. As plantas que estavam do lado daquela planta que estava sendo herbivorada também começaram a produzir inibidor de proteinase. Então, de alguma maneira, essa planta aqui que está sendo herbivorada conseguiu indicar para essas plantas que estão ao redor dela que elas também precisam se defender. Parece que tem uma comunicação entre plantas aqui. Veja que as plantas que estão mais afastadas, essas não, elas não estão se defendendo. Então são as plantas que estão mais ao redor dessa que está sendo herbivorada. Então, podemos conversar um pouquinho sobre a função biológica disso. A gente já viu que essa planta aqui quer se defender sistemicamente para quê? Para que se o inseto saia de uma folha e vá para outra, essa outra folha já esteja se defendendo. Mas se essas plantas conseguirem estender essa comunicação às plantas ao redor, olha que resposta interessante que elas vão dar para essa praga. Se o inseto se mover dessa planta para a planta que está aqui do lado, essa planta já está se defendendo também. Então, veja, esses tomateiros, eles estão se comportando como uma comunidade agora. O Clarence Ryan identificou que a resposta sistêmica era dada pelo metiljasmonato, um composto volátil, aquele ácido jasmônico volátil que a gente viu sendo constituinte do odor das flores de jasmim. Então, o que dá resposta sistêmica para essa planta é o metiljasmonato. Só que como esse metiljasmonato é volátil, ele é um gás que sai da planta, as plantas ao redor também conseguem perceber esse gás. E por conta disso, elas também conseguem se defender. Eu acho isso fantástico, cara. É planta se comunicando com a planta do lado. É como se uma planta estivesse falando para a outra, olha, toma cuidado, que tem um inseto me atacando aqui, eu vou me defender. E é bem capaz que ele vai começar a te atacar. Então, se defende também. Depois dessa descrição inacreditável do grupo do Clarence Ryan de que a defesa contra insetos numa planta é dada pelo ácido jasmônico, essa resposta ao ataque por insetos é dada pelo ácido jasmônico, um monte de gente começou a olhar para esse hormônio e ver qual é a função dele dentro das plantas. Será que ele também está envolvido com resposta a outro tipo de estresse que não só por ataque por insetos? E aí começa a aparecer uma infinidade de funções biológicas que são controladas pelo ácido jasmônico. E a gente sabe hoje em dia que várias interações entre planta e outros organismos são mediadas justamente pelo ácido jasmônico. Então, por exemplo, respostas de planta ao ataque por fungos é mediada por ácido jasmônico. Quando ela está sendo, por exemplo, atacada por mamíferos de grande porte, ela também vai utilizar o ácido jasmônico para se defender. Quando, por exemplo, a gente tem uma lesão mecânica nessa planta, uma lesão que é causada, por exemplo, por vento, ela vai utilizar o ácido jasmônico para se defender também. Então, a gente pode colocar esse hormônio assim como a gente fez lá para o ácido abicísico e chamar ele de um hormônio amplamente associado com respostas a estresse. Essa função do ácido jasmônico como regulador de respostas a estresses bióticos e abióticos numa planta ela é tão evidente, mas tão evidente, tão clara que a gente pode pegar uma planta e quantificar os níveis endógenos de ácido jasmônico dela e correlacionar isso ao quão estressada aquela planta está. Vamos olhar para essa figura aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. A gente tem aqui nessa figura a concentração de ácido jasmônico em função do tempo dentro de uma planta. Então, vamos imaginar que você tem uma planta que ela está lá dentro de uma cúpulazinha, ela está toda bonitinha, você está dando todos os nutrientes para ela, você está dando luz para ela fazer fotossíntese, ela está no ambiente perfeito para ela crescer, ela não está estressada. Nessas condições, geralmente, os níveis de ácido jasmônico dentro dessa planta vão ser bem baixinhos. Essa planta quase não vai ter ácido jasmônico dentro dela. Aí, vamos supor que você veio aqui e você deu um estresse para essa planta. Que estresse? Sei lá, vamos imaginar que você colocou um inseto para começar a se alimentar dessa planta. Essa planta vai perceber que ela está sendo atacada pelo inseto e a primeira coisa que ela vai fazer é aumentar os níveis endógenos de ácido jasmônico. Para quê? Porque ela vai utilizar esse ácido jasmônico para ativar respostas de defesa contra o ataque por esse inseto. Então, depois que essa planta começou a ser bivorada, que ela começou a ser atacada por esse inseto, o que acontece com os níveis do ácido jasmônico? Eles sobem. Então, se você quantificar o ácido jasmônico na tua planta e ela estiver com níveis altos, bem elevados, cuidado, porque a gente está falando de hormônios, então, níveis altos para um hormônio geralmente são níveis bem baixos, em relação a outras moléculas de dentro da planta. Então, se ela estiver com esses níveis elevados desse hormônio, a gente pode correlacionar isso com o estresse naquela planta. Aí, ela ativou essas respostas de defesa que vieram pela produção do ácido jasmônico, ela combateu esse inseto, ela conseguiu eliminar esse inimigo, aí o que acontece? Quando essa condição for eliminada, os níveis de ácido jasmônico voltam lá para baixo. A gente viu em outras aulas que uma das maneiras mais legais da gente conhecer função de hormônios é a gente tirar aquele hormônio da planta e ver como é que uma planta lida, como é que uma planta consegue sobreviver sem aquele hormônio. Vamos tentar fazer isso aqui com o ácido jasmônico. Vamos produzir uma planta sem ácido jasmônico e ver como é que ela se dá no meio ambiente. Então vamos lá, vamos fazer esse teste com esse ácaro chamado de ácaro rajado aqui. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou pegar um tomateiro comum aqui, um tomateiro que consegue produzir ácido jasmônico. Joguei esse ácaro rajado em cima desse tomateiro e deixei o tomate e o ácaro rajado interagirem por seis dias. Depois de seis dias eu bati essa foto aqui. Se a gente olhar para essa foto, a gente não consegue perceber muito bem nenhuma diferença nessa planta não. Então isso aqui é uma planta normal, uma planta que consegue produzir ácido jasmônico, consegue perceber o ácido jasmônico e por conta disso ela consegue se defender desse ácaro rajado. Então, talvez a gente vê aqui um pouquinho de amarelamento em algumas folhas, a gente talvez veja algumas teias desse ácaro crescendo aqui, sendo produzidas aqui ou aqui talvez. Mas assim, o ácaro não está se dando muito bem em cima dessa planta não. Por quê? Quando esse ácaro começar a lesionar as folhas desse tomateiro, esse tomateiro consegue produzir ácido jasmônico, consegue perceber o ácido jasmônico, consegue ativar respostas de defesa e consegue se defender desse ácaro. Então o ácaro não está se dando bem aqui. Vamos comparar agora, vou colocar aqui do lado, a foto de uma planta que também passou seis dias com esse ácaro em cima dela, só que agora é uma planta que não consegue perceber o ácido jasmônico. Ela até consegue produzir o ácido jasmônico, só que o ácido jasmônico não consegue ativar a via de sinalização. Olha a diferença que a gente tem. Como essa planta não conseguiu perceber o ácido jasmônico, ela é insensível ao ácido jasmônico, ela não conseguiu ativar respostas de defesa e ela não conseguiu se defender desse ácaro. E aí olha a diferença que a gente tem dessa planta para essa daqui. Folhas totalmente destruídas, porque provavelmente a população de ácaro aumentou em cima dessa planta. A gente está vendo aqui várias teias desse ácaro sendo produzidas. Se você olhar bem pertinho aqui no vídeo, não sei se a qualidade do vídeo você vai conseguir ver, a gente está conseguindo ver uns pontinhos brancos aqui, isso aqui é tudo ácaro rajado crescendo em cima desse tomateiro. É bem capaz, cara, que esse tomateiro aqui não vai resistir mais muito tempo aqui não, ele vai morrer. Então, olha a importância desse hormônio, do ácido jasmônico para uma planta conseguir lidar com o meio onde ela está inserida. Então, a gente já concluiu que esse hormônio é extremamente importante para uma planta sobreviver. Mas o que será que ele faz para a planta? Vamos lá. Ele é ativador do sistema imune de plantas e ele modula o crescimento das plantas. Isso aqui, a gente está basicamente vendo o dilema das plantas de uma maneira meio diferenciada aqui. E a gente vai tentar entender agora fisiologicamente a partir desse momento qual é a função do ácido jasmônico nesses dois pontos. Primeiro, a gente vai conversar sobre como é que o ácido jasmônico ativa o sistema imune. E mais lá para o finalzinho do vídeo, a gente vai conversar sobre modulação de crescimento. Sempre que eu mostro essa figura, eu vejo várias mãozinhas levantadas na sala de aula e o pessoal perguntando para mim poxa Marcelo, mas espera aí, planta tem sistema imune? A gente geralmente quando pensa em sistema imune a gente pensa em animais. Planta também tem sistema imune? Planta também tem sistema imune. Eu coloquei para vocês como material suplementar lá no AVA um artigo que é justamente chamado de o sistema imune das plantas. O título do artigo é esse. Então vamos conversar sobre sistema imune? Deixa eu tentar convencer vocês de que planta tem sistema imune. Para a gente entender o que é o sistema imune, a gente tem que entender o que é a imunidade. O que é a imunidade? Vamos lá. A imunidade é nada mais, nada menos do que o estado de manter defesas biológicas adequadas para conter infecções, doenças ou invasão por outro organismo. Então, se você é uma planta e você tem mecanismos de defesa para conter, por exemplo, uma bactéria que está vindo te atacar, você pode dizer que você tem imunidade. Entendendo imunidade, a gente entende facilmente o que é um sistema imune. É toda a estrutura ou processo biológico que a gente utiliza para trazer imunidade. Então, imunidade é esse estado onde a gente consegue conter essa invasão e sistema imune é o que a gente utiliza para conter essa invasão. O que eu quero fazer a partir de agora é facilitar esse entendimento do sistema imune de plantas comparando com o que a gente sabe para sistema imune de mamíferos. Então, o que eu vou fazer a partir deste momento aqui no nosso vídeo? Eu vou trazer para vocês uma característica do sistema imune de mamíferos e a gente vai tentar compreender, fazer uma analogia dessa característica para o sistema imune de plantas. Tá bom? Então, vou puxar aqui, falar sobre o sistema imune de mamíferos e de plantas e a gente vai fazer uma coisa extra aqui para ligar com a nossa aula de ácido jasmônico. Toda vez que eu trouxer uma característica do sistema imune de plantas e ela foi controlada pelo ácido jasmônico, se essa característica for ativada pelo ácido jasmônico, a gente vai colocar uma marquinha aqui do lado nesse quadradinho de ó, controlada pelo ácido jasmônico. Então, a gente vai comparar o sistema imune de um mamífero com uma planta e se na planta aquela característica foi controlada pelo ácido jasmônico, a gente coloca uma marquinha, um tiquezinho ali. Então, vamos lá. Vamos pensar em nós, seres humanos. Qual é a nossa primeira barreira contra o ataque por um inimigo? Nosso primeiro escudo é a pele. A primeira barreira que a gente tem no nosso sistema imune, nossa primeira barreira física, o nosso primeiro escudo é a nossa pele. Por isso que a maneira mais simples que a gente tem de se infectar por um vírus ou uma bactéria é o quê? É quando você faz um corte na tua pele. A gente tem sempre que tratar logo aquele corte, porque quando você faz um corte na tua pele você está tirando essa primeira barreira física, você está abrindo uma fenda naquela barreira física. Em plantas, vamos fazer uma analogia. Em plantas, a primeira barreira que a gente tem é uma coisa semelhante à pele, que são as ceras, que as plantas geralmente depositam nessa parte mais externa das folhas ou na parte mais externa do caule, na superfície da epidemia da planta, e os tricomas, que são aqueles pelos que a gente vê nas folhas de muitas plantas. Então, assim como a nossa pele funciona como a nossa primeira barreira física, em plantas a gente tem uma coisa semelhante, que são os tricomas e as ceras. Vamos focar um pouquinho mais em tricomas aqui. Os tricomas têm uma função muito clara no sistema imune de plantas. A gente está olhando aqui para um tomateiro, novamente voltando para o tomate, uma microscopia eletrônica de varredura ou um MEV de folhas de tomate. Então, a gente está vendo aqui uma folha de tomate aumentada por microscopia eletrônica e todas essas estruturas que vocês estão vendo aqui são tricomas. A gente está vendo aqui o que a gente chama de um tricoma glandular, que é um tricoma que tem glândula em cima dele e aqui um tricoma tector, que é um tricoma sem glândula. Isso aqui é um tomateiro comum, cheio de tricomas na folha e olha aqui do lado, um tomateiro que é insensível ao ácido jasmônico, uma folha lisinha, sem tricoma nenhum. Mostrando para a gente que o ácido jasmônico está envolvido com a formação de tricomas. Um fruto de tomateiro normal, um fruto verde cheio de tricomas, um fruto de tomate. cheio de tricomas. Um fruto de um tomate insensível ao ácido jasmônico, sem tricoma nenhum. A gente está vendo aqui uma imagem mais aproximada de um tricoma de tomate, de dois tricomas de tomate, tricomas glandulares, nesse caso. De novo, tricomas glandulares são esses que têm glândulas lá na pontinha. Tricomas glandulares geralmente armazenam aqui na glândula compostos tóxicos para insetos e outras pragas. Então, quando o inseto está andando em cima de uma folha ou andando em cima de um órgão vegetal que contém tricomas, quando ele encosta nesse tricoma glandular, essa glândula estoura e entra em contato, o composto que está dentro dessa glândula entra em contato com o inseto. Esse composto intoxica, então, aquele inseto e eventualmente pode levar ele à morte. Olha que legal essas cenas que eu vou mostrar aqui. Eu coloco cenas fortes a seguir, porque para quem gosta de inseto é sempre uma lágrima escorrendo agora. Isso que a gente está vendo aqui são insetos mortos em cima de folhas. E por que eles estão mortos? Porque eles estavam andando em cima dessas folhas, tocaram nesses tricomas glandulares, estouraram a glândula desses tricomas e essa glândula continha compostos tóxicos que entraram em contato com o inseto. Tem muito desses tricomas que vão ter compostos, na verdade, açucarados dentro da glândula. Não é nem um composto tóxico. É um composto açucarado muito grudento. E aí, no caso, o inseto, quando ele começa a andar em cima dessa folhinha, ele começa a ficar grudado em cima da folha por causa desse composto açucarado. E aí ele começa a reduzir a mobilidade do inseto até que o inseto não consegue mais caminhar. Ele fica parado. É como se fosse um papel pegamosca. Aqui, na verdade, não é uma estratégia de defesa. É mais uma estratégia de ataque usando tricomas glandulares. Isso aqui é uma planta carnívora, que utilizou tricomas glandulares para prender um inseto nessas folhas adaptadas e, eventualmente, ela vai se alimentar desse inseto. Aqui, tricomas tectores funcionando da mesma maneira, prendendo insetos também. A gente está vendo aqui o tácio de um inseto e aqui um tricoma tector, não um tricoma glandular. Esse tricoma tem essa formazinha de gancho e aí, quando o inseto está andando em cima dessa planta, esses ganchos prendem a pata do inseto. Uma outra estratégia que as plantas têm para se defender de insetos usando tricomas é fazer o contrário. Em vez de fazer um tricoma que grude, fazer um tricoma que escorregue. Olha que interessante o caso dessa planta chamada de Elianfora nutans. Essa planta é uma planta amazônica, ela tem essas folhas modificadas. Se você olhar essas folhas de cima, você vai ver uma estrutura parecida com essa daqui. Ela é uma folha cheia de tricomas aqui nessa parte interna, são esses peirinhos que vocês estão vendo aqui. E lá embaixo, ela acumula água. É uma planta típica da região amazônica. Se você olhar aqui, vamos fazer um zoom aqui nessa folha para a gente ver uma coisa interessante. Esses tricomas, eles estão voltados para baixo, esses tricomas de dentro dessa folha. E a gente não entendia muito bem qual era a função desses tricomas voltados para baixo até recentemente. Até que um grupo percebeu que esses tricomas voltados para baixo, eles funcionam por captar umidade da atmosfera e prender gotículas de água aqui nesses tricomas. Qual é a função? Por que a planta quer prender gotículas de água nesses tricomas? Quando ela faz isso, um inseto que andar aqui em cima, ele vai aquaplanar nessa superfície e eventualmente ele vai cair lá dentro daquela poça de água e eventualmente ele vai morrer ali dentro. Então é uma estratégia de defesa contra o ataque por pragas. Isso aqui só vai funcionar, esse toboágua de inseto, vamos dizer assim, ele só vai funcionar se você estiver em um ambiente úmido. Se você estiver em um ambiente seco, essa planta não vai conseguir reter umidade aqui e esses tricomas não vão funcionar da maneira como eles devem funcionar. A gente vai ver isso aqui nesse vídeo. Aqui a gente vai ver formigas andando na folha dessa liânfora numa condição de seco, onde está escrito dry aqui, dry é seco em inglês. Então, nesse caso aqui a planta não conseguiu, não consegue reter a umidade do ambiente, já que o ambiente está seco, os tricomas não vão funcionar da maneira como eles devem funcionar e a gente imagina que nesse caso as formigas não vão sofrer o que elas têm que sofrer com esses tricomas. Esse aqui é um vídeo, tentem contar quantas formigas vão cair aqui dentro na condição seca e aí depois no vídeo ele vai mandar para a condição úmida, que é o wet. Aí tentem contar também quantas formigas caem lá dentro. Vamos dar uma olhada. Aqui a gente está vendo condição seca. Já contaram? Já viram alguma formiga cair lá dentro? Estamos olhando mais de cima agora. As formigas conseguem andar numa boa em cima dessa folha. acho que caiu uma ou outra ali. Vamos comparar agora com a condição úmida. Olha lá. Que formiga que vai conseguir abivorar essa planta? Olha lá. Pobre das formigas. Na verdade, a espeta é a planta. Essa planta é uma planta de ambiente amazônico. geralmente ela vive em um ambiente que já é muito úmido. Então aquela condição seca geralmente não vai acontecer para ela. Pessoal, formação de tricomas novamente, só para a gente amarrar esse tópico por fim. É controlado por ácido jasmônico e tricomas estão envolvidos com o processo de defesa. Então vamos colocar um tiquezinho aqui. Próximo passo na nossa comparação. O sistema imune de mamíferos ele depende de células móveis. São os nossos glóbulos brancos. Então, quando a gente tem, quando um patógeno conseguiu adentrar para a nossa pele, o nosso sistema imune começa a se defender utilizando glóbulos brancos, que são células móveis que vão se movimentar até a região de onde o patógeno está para combater aquele patógeno. Plântulas têm células brancas? Têm células móveis? Não. Plantas não têm células móveis. Por esse motivo, plantas vão utilizar uma estratégia diferente para se defender de patógenos e de pragas. Elas vão utilizar compostos tóxicos na região onde elas estão sendo atacadas. Compostos tóxicos como metabólitos secundários. A gente viu lá no nosso módulo 2 da fisiologia vegetal que metabólitos secundários são compostos derivados de metabolismo primário que geralmente têm função muito específica. Nesse caso aqui, a gente está vendo monotepenos de tomate que estão associados com processos de defesa. Estamos quantificando esses metabólitos secundários num tomateiro comum. A gente está vendo aqui um, dois, três, quatro metabólitos secundários que estão associados com processos de defesa. E aqui, um tomateiro que é insensível ao ácido jasmônico, onde ele não consegue produzir esses quatro metabólitos tóxicos. Então, esses monotepenos aqui que estão associados com processos de defesa contra insetos e o tomateiro comum então vai conseguir se defender de insetos utilizando esses compostos, não é o caso aqui dessa planta aqui de baixo, que é insensível ao ácido jasmônico, não consegue produzir esses compostos e por conta disso não vai conseguir se defender do ataque por esses insetos. A gente estava vendo monotepenos no slide anterior. Nesse slide eu trago um outro composto secundário associado com processos de defesa. São as antocianinas. Antocianinas são compostos que dançam a coloração avermelhada, arrocheada, azulada para as plantas. Esses compostos, as antocianinas, elas também são, também estão associadas com processos de defesa em plantas. Quando a gente aplica ácido jasmônico numa planta, geralmente ela tende a ficar arrocheada. Por quê? Porque o ácido jasmônico está induzindo a produção de antocianina e essa antocianina vai levar uma planta a se defender contra o ataque por inimigos. Lembra lá naquele slide inicial da aula que a gente viu lá no feijão fava, o ácido jasmônico sendo isolado como um inibidor de crescimento de plantas. Aí a gente aplicou aquele ácido jasmônico em tomate e a gente viu o tomateiro ficando pequenininho e ficando arrocheado. Por que ele ficou arrocheado? Porque o ácido jasmônico levou à produção de antocianinas. Eu falei de um terpeno no slide anterior, eu estou falando de um composto fenólico aqui nesse slide, antocianina. A gente está tratando então de duas classes de metabólico secundário em plantas, mas basicamente todas as classes de metabólico secundário que a gente tem conhecimento que estão associadas com o processo de defesa em plantas, elas são induzidas pelo ácido jasmônico. Elas têm a sua produção exacerbada na presença do ácido jasmônico. Então, quando uma planta está sendo atacada por um inimigo, a planta vai levar à produção de ácido jasmônico e esse ácido jasmônico vai levar à produção desses metabólicos secundários que estão associados com processos de defesa. Proteínas de defesa também têm a sua produção induzida pelo ácido jasmônico, como por exemplo os inibidores de proteinase, que a gente viu lá no começo da aula também, o grupo do Clarence Ryan. Uma outra proteína que funciona de uma maneira um pouquinho diferente, mas tem função semelhante, é essa treonina de aminase. Essa treonina de aminase, ela também, na hora que o inseto se alimenta de uma folha que está rica nela, rica em treonina de aminase, ele não consegue digerir muito bem aquela folha. Então, é mais um mecanismo de defesa que as plantas têm, que é induzido por ácido jasmônico para se proteger contra o ataque por patógenos. Então, esses compostos tóxicos como metabólicos secundários e proteínas de defesa também são controlados pelo ácido jasmônico. Então, mais um tiquezinho aqui. Nosso organismo contém mecanismos de memória que permitem com que a gente, o nosso sistema imune, se lembre de um ataque por um evento atual patógeno e consiga se defender melhor de um ataque futuro por aquele mesmo patógeno. São chamados anticorpos no nosso corpo. É assim que as vacinas funcionam. Elas induzem, a gente coloca um vírus atenuado dentro do nosso corpo, a gente produz anticorpos contra aquele vírus para quê? Para num eventual ataque futuro por aquele vírus a gente já saber se defender dele. O sistema imune das plantas também tem um mecanismo de memória. Ele é meio mequetrefe, ele não funciona tão bem quanto o nosso, mas ele funciona também por proteger a planta por um ataque futuro. Esse mecanismo a gente chama de resistência sistêmica adquirida, ele parece funcionar muito bem contra bactérias e ele funciona de uma maneira até bem, bem análoga ao nosso sistema. Então, essa resistência sistêmica adquirida, SAR, do inglês, systemic acquired resistance, por isso que a gente chama de SAR, ela funciona assim, vamos supor que uma planta tem uma exposição à bactéria, essa exposição à bactéria, então, vai alterar a expressão gênica na planta para a planta conseguir se defender daquela exposição inicial, aí a planta consegue se defender então daquela bactéria, elimina aquela bactéria e ela fica num estado onde ela agora consegue se defender de uma eventual infecção seguinte. Então, ela tem uma mini memória, vamos dizer assim, é uma memória que ela não é de tão longa duração quanto a do nosso corpo. Então, se ela for atacada num evento de daqui a um mês, por exemplo, por aquela mesma bactéria, ela vai conseguir se defender novamente. e é legal que isso aqui é uma resposta sistêmica, então, pode ser um ataque, por exemplo, o ataque inicial aconteceu lá na raiz da planta, se o próximo ataque que acontecer daqui a algumas semanas seja na folha, a planta consegue se defender também. A questão diferente que a gente tem aqui do nosso sistema imune é que em plantas ele parece ser efêmero essa memória, ela não parece ser tão duradoura quanto a gente tem no nosso sistema imune. Essa resistência sistêmica adquirida ela também é controlada pelo ácido jasmônico, essas respostas, esse mecanismo de memória ele também é controlado pelo ácido jasmônico. E por um outro imune que a gente não vai conversar aqui nesse primeiro momento na fisiologia vegetal que é o ácido salicílico, que é um imune que também está associado com respostas de defesa, mas mais envolvido com respostas contra bactérias. Ele não está tão envolvido assim com respostas contra insetos, não. Então, mais um tiquezinho aqui para o nosso ácido jasmônico. Quem controla o mecanismo de memória em plantas é o ácido jasmônico. Uma coisa legal que as plantas fazem e que elas utilizam dentro do sistema imune delas e que a gente não tem no nosso sistema imune é que as plantas podem utilizar outros organismos para se defender. E isso é fantástico. As plantas, elas podem chamar outros organismos, ativar o sistema imune delas para chamar outros organismos para que esses outros organismos venham defender a planta, cara. É o famoso ali, aquela frase ali em cima, o inimigo do meu inimigo é o meu amigo. Deixa eu mostrar um exemplo do que eu estou querendo dizer aqui. Essa que vocês estão vendo aqui é a laiva do chifre, ou a manduca sexta. Isso aqui é um insetinho que é praga de tomate, é praga de milho. Ele é bivora folha em taxas bem elevadas. Então, quando a gente vê isso aqui na nossa plantação, é um inferno, cara. O que o milho e o tomate então conseguem fazer quando eles estão sendo atacados pela laiva do chifre? Quando eles começam a ser bivorados, eles começam a emitir um composto volátil que vai atrair a atenção de um parasitoide desse inseto, de um carnívoro desse inseto. No caso aqui dessa interação da nossa plantinha do tomateiro ou do milho com a manduca sexta, com a laiva do chifre, o inseto que vai vir atacar a laiva do chifre em resposta à emissão daquele composto volátil é uma vespa chamada de cotésia congregata, que é essa que vocês estão vendo aqui. O que a cotésia vai fazer uma vez que ela percebe a emissão desses compostos voláteis? Então, a nossa planta ela está emitindo aqueles compostos voláteis e ela está meio que chamando por ajuda. Ela está falando assim, ó, cotésia, se você estiver por aí, vem cá que eu estou sendo atacada por essa por essa laiva do chifre. E a cotésia quer chegar lá por quê? Porque a cotésia usa a laiva do chifre para a sua ovoposição. As laivas da cotésia congregata elas se alimentam da hemolinfa da laiva do chifre. Então, a cotésia congregata ela vem e ela começa a botar os ovinhos dela aqui em cima dessa laiva do chifre. Isso aqui é uma laiva do chifre e essas capsulinhas brancas que vocês estão vendo aqui, ó, é um monte de ovinhos de cotésia congregata que estão se alimentando da laiva do chifre. E é óbvio, isso não é legal para a laiva do chifre. Isso aqui pode levar à morte da laiva do chifre, tá? Porque ela está se alimentando da hemolinfa da laiva do chifre. Se você acha que essa imagem não é muito agradável, saiba que essa infecção que vocês estão vendo aqui, ó, de cotésia em cima de manduca sexta é uma infecção leve. Geralmente, o que a gente vê em campo é isso aqui, ó. Acredite se quiser, tem uma laiva do chifre aqui no meio e um monte de ovos de cotésia congregata em cima dela. Essa laiva do chifre não vai sobreviver por muito tempo aqui, não. E esse tomateiro ou esse milharal aqui, ó, está se amarrando com essa ideia. A gente chama isso aqui de uma interação tritrófica. Por que a interação tritrófica? Porque você tem três níveis tróficos aqui. Você tem a planta, o inseto que está herbivorando aquela planta e o inseto carnívoro que vai vir atacar esse inseto herbívoro. Adivinha qual é o composto volátil que está sendo emitido por essa planta para atrair esse inseto carnívoro? O metiljasmonato, o nosso ácido jasmônico. Vamos a um outro exemplo de interação tritrófica, agora um pouquinho diferente. Quem aqui já chegou perto de uma imbaúba e encostou na imbaúba para ver o que acontece? Se você nunca fez isso, eu sugiro que você continue não fazendo. Por quê? A imbaúba tem o que a gente chama de mimecofilia, que é a associação com formigas. Quando mamíferos de grande pote encostam na imbaúba, a imbaúba tende a se defender utilizando a interação que ela tem com essas formigas. As formigas que vão atacar esse mamífero de grande pote que está interagindo com a imbaúba. A imbaúba, ela oferece compostos ricos em açúcares para manter essas formigas ali dentro. Fora isso, a imbaúba, ela tem essas estruturas dentro do seu caule, esses buraquinhos dentro do caule que a formiga pode usar como ninho. Então, ela oferece local para essa formiga sobreviver e alimento para essa formiga. Em troca do quê? Dessa formiga defender ela contra o ataque por mamíferos de grande pote. Então, nesse vídeo, a gente vai ver essa interação da imbaúba. A imbaúba é cecrópia, a cecrópia é o nome científico da imbaúba. A interação dela com essa formiga é chamada de azteca, o nome científico do gênero da formiguinha. Então, aqui está uma imbaúba. Essa é uma planta bem comum aqui no Pantanal Mato Grossense, ela é bem popular aqui no Brasil. As folhas da imbaúba e a interação dela com a formiga azteca. Esse furinho que vocês estão vendo aqui dentro é justamente o local, um corte aqui transversal no caule dessa imbaúba mostrando para a gente a parte interna da imbaúba e a formiga lá dentro. A formiga está interagindo com a imbaúba, a imbaúba deixou a formiga crescer dentro dela. Isso aqui são corpos mulerianos que são basicamente é glicogênio, é açúcar que a planta produz e a formiguinha vem lá e tira essas estruturinhas para se alimentar dela. É basicamente açúcar ali na forma de glicogênio. Chama de corpos mulerianos. A gente está vendo então a formiga ela não ebivora essa planta. Mamíferos de grande pote como aqui a gente está vendo nem mamíferos de grande pote, a gente está vendo formiguinhas. Formiga defendendo a imbaúba contra outras formigas, outras espécies de formigas. A gente tem descrição em literatura pessoal dessas formigas da imbaúba matando seres humanos. Então, é bom tomar cuidado quando vocês verem em secrópia. Esse experimento que o cara está fazendo aqui ele está tentando sugar a formiga da imbaúba mostrando que os tricomas da imbaúba permitem com que essas formigas aztecas caminhem mais facilmente por cima do caule. Aí ele tirou o tricoma com uma com uma com uma giletezinha e aí a gente vê que a formiga sai mais fácil. A produção dessas glândulas de açúcar e desses nectários florais que fornecem açúcares para essas formigas elas são induzidas por ácido jasmônico também. Então a gente pode colocar mais um tique aqui para o ácido jasmônico nessa questão de interação tritrófica. Na presença de um patógeno o sistema imune de mamíferos dispara sinais elétricos para se defender. É uma das primeiras respostas que a gente vê no sistema imune animal. Recentemente a gente descobriu que as plantas fazem isso também. e de maneira tão acelerada quanto o nosso sistema imune. Olha que legal esse vídeo aqui. Esse vídeo a gente vai ter uma lesão acontecendo aqui nessa parte da folha e vocês prestem atenção aqui no passar do tempo o sinal elétrico sendo dissipado pela planta. Olha que bacana. Viram que legal? A planta toda acendendo. O que é isso que a gente está vendo aqui acontecer? isso é o sistema imune ligando. É o sinal elétrico que foi disparado daquela região de lesão para que a planta conseguisse se defender. Agora que a gente já comprovou que o ácido jasmônico está associado com ativação do sistema imune vamos falar sobre modulação de crescimento? Como é que o ácido jasmônico modula o crescimento de uma planta? Vamos lá. O ácido jasmônico ele é um potente inibidor de crescimento da parte aérea e da parte radicular da planta. A gente está vendo aqui essa planta chamada de Arabidopsis italiana que é uma planta modelo em fisiologia. Uma planta crescendo sem o ácido jasmônico no meio. Então essa aqui é uma planta que cresceu no meio de cultura sem ácido jasmônico e aqui numa planta cresceu no meio de cultura com ácido jasmônico. Olha a diferença de crescimento da parte aérea e da parte radicular. Arabidopsis crescendo em ága por 10 dias. Ága é essa gelatina que a gente usa de meio de cultura para plantas. 10 dias sem ácido jasmônico 10 dias num ága contendo ácido jasmônico. Olha a diferença de tamanho da planta. Bem pequenininha, né? Inibição de crescimento dado pelo ácido jasmônico. E essa plantinha roxa. Agora vocês sabem por que essa planta está roxa também, né? Quando a gente compara com essa que está crescendo na ausência de ácido jasmônico. Sobre essa inibição de crescimento deixa eu trazer mais uma curiosidade aqui. Isso aqui que vocês estão vendo é uma planta controle que nunca foi tocada. Essa planta aqui do lado durante duas semanas eles tocaram nessa planta a cada 90 minutos. Então a cada 90 minutos ia lá um robozinho e fazia um toquezinho assim na planta. Essas plantas aqui do lado ficaram nesse tratamento por três semanas. Então a cada durante três semanas tinha um robozinho que ia lá e fazia toque nessas plantas a cada 90 minutos. Por que que essa planta aqui cresceu menos do que essa e essa cresceu menos do que essa? Porque o toque essa estimulação mecânica que a gente chama de tigmomorfogênese ela estressa a planta. Esse estresse leva à produção de ácido jasmônico e o ácido jasmônico a gente sabe agora que é um inibidor de crescimento. Então ó tocar na planta leva a planta a ficar estressada. Se aí na tua casa você adora fazer carinho nas tuas plantas para não faça isso. A planta não gosta de toque. A gente está mostrando aqui essa figura é uma prova disso. Tocar na planta leva à produção de ácido jasmônico porque ela acha que ela vai ser eventualmente lesionada ou atacada por aquela coisa que está fazendo toque nela. E isso é estressante para a planta. Então não toque na tua plantinha não faça carinho nela. A gente sabe que o ácido jasmônico ele é um potente inibidor da divisão celular. Ele bloqueia aquelas proteínas aquelas ciclinas que estão envolvidas com o processo de divisão de celular com a mitose. A gente já viu isso lá na sala de citocinina. Citocinina induzia a divisão celular por ativar ciclinas. O ácido jasmônico impede a divisão celular por inativar essa ciclina. O ácido jasmônico também é um forte inibidor de expressão de genes associados com expansão e crescimento. Aqui a gente vê uma coisa interessante a respeito do ácido jasmônico. Se vocês pararem para pensar, divisão celular exacerbada e expressão de genes de crescimento exacerbado em nós seres humanos leva a câncer. Já que o ácido jasmônico é um forte inibidor de divisão celular e um forte inibidor de expressão de genes associados com crescimento, será que a gente não pode usar ele para tratar câncer em nós seres humanos? Sim, a gente pode fazer isso. A gente está vendo aqui, isso aqui é um artigo de 2009 mostrando como o metiljasmonato ele é um hormônio de plantas que pode ser utilizado em seres humanos como um tratamento anti-câncer. Então olha que importante a gente ter conhecimento de fisiologia vegetal para a saúde humana. Tem muita gente que indica como fitoterápico você tomar chá de jasmim para combater câncer. Isso aqui não tem ainda comprovação científica indicada, mas faz sentido, já que o ácido jasmônico é um hormônio que impede divisão celular e que impede expressão de genes associados com crescimento. Então a gente pode agora colocar aqui entender o nosso ácido jasmônico como modulador do nosso dilema das plantas. É bem legal que o ácido jasmônico ele pode interagir com hormônios de crescimento e com hormônios de defesa para amplificar essa função dele como modulador negativo de respostas de crescimento e modulador positivo de respostas de defesa. E é por isso que a gente vai chamar ele então de o grande controlador do dilema das plantas. com isso a gente encerra aqui o nosso tópico sobre imunidade e no próximo vídeo a gente vai conversar sobre a via de sinalização do ácido jasmônico e a via de biosíntese do ácido jasmônico. A gente vai ver como esse hormônio ele é produzido em respostas a sinais externos estressores e como que a planta percebe a presença desse hormônio para ativar respostas de defesa. E um spoiler a via de sinalização do ácido jasmônico é igualzinha a via de alcoxina de berenlina então não deixem de assistir as aulas de alcoxina de berenlina antes de assistir a aula de sinalização do ácido jasmônico. Vejo vocês lá. Tchau, tchau.